Uma moldura humana incrível. É assim que se resume a nossa primeira noite branca na moita. Não acredita? As imagens falam por si. Meu Presidente, primeira noite branca e que noite? Sim, esta noite está a superar todas as expectativas. Esta massa humana, esta quantidade de pessoas nas ruas, para nós é o significado que as coisas efetivamente superaram as nossas 95 e aquilo que pensávamos que poderia acontecer. Agradecer, sobretudo, a quem veniu e programou esta noite branca, o Conselho de Coordenador, neste caso também agradecer em particular à Vereadora Sara Silva e todo o trabalho que ela tem desenvolvido nesta área. Agradecer também ao Padre Nuno e, acima de tudo, e em particular aos comerciantes daqui do nosso Conselho, que muito antes das festas trabalharam fortemente para que isto fosse possível, quer e a todas as pessoas também que compraram o nosso comércio local, também elas, o nosso muito obrigado. E, por fim, mas também muito, muito importante, aos nossos trabalhadores, que trabalham todos os dias do ano, mas nestas alturas e nestes momentos dão 110% para conseguir pôr isto tudo de pé. O Passeio é muito bom pela primeira vez aqui na Moita, estamos a gostar imenso, é música para todas as unidades, dá para aproveitar em família e para despertar com os amigos. O que é que estão a achar desta noite? Está tudo muito lindo. É a primeira vez que se faz esta festa e que se apresentam as festas destes modos, acha que é um projeto vencedor? Acho que sim. Vou adorar. Estamos a adorar. A música está boa, há decoração, o que é que está melhor? Está boa, vou aqui na ótima. O ambiente está espetacular. Maravilhoso, muita gente está espetacular. O que é que está melhor, a música, a decoração ou tudo? Está tudo, o brito é o máximo, a decoração está muito gira. Ah, muito bom, a gente está gostando. O ambiente é legal, as pessoas, eu estou gostando bastante. E tu, traz o chave esta noite? Sim, estou gostando muito. Tem muitas coisas divertidas, as luzes, pessoas incríveis.